O atacante alia técnica e velocidade. O inglês é um jogador muito intenso e que utiliza muito as jogadas em campo aberto. Adams é um volante moderno. Vamos seguir com aquela pergunta. Que jogadores jovens podem nos surpreender na Copa de 2022? Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de lançar mais um vídeo especial sobre os jovens talentos da Copa de 2022. São jogadores para a gente ficar de olho por conta das suas qualidades técnicas, táticas, físicas e mentais. Eu vou explicar porque, na minha opinião, eles podem ser elementos surpresas no Mundial e até mesmo se tornarem ameaças caso joguem contra o Brasil. Se você perdeu o vídeo do Grupo A, o link está aqui na descrição. Os grupos da Copa de 2022 são esses aqui. Hoje vou falar sobre 4 talentos do Grupo B, formado por Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. Como eu já havia falado sobre outros jogadores desses países, eu optei por apenas mencionar novos nomes nesse vídeo de hoje. Por exemplo, é óbvio que Mason Mount é um talento inglês, mas já tem um vídeo inteiro sobre ele. Então ele não está incluído nesse vídeo de hoje. Tendo dito isso, vamos direto ao Grupo B. O primeiro nome é Phil Foden, que muitos de vocês já conhecem. Mas por que exatamente ele é um jogador perigoso? Foden tem 22 anos, 1,71 de altura, atua como ponta ou atacante do Manchester City da Inglaterra e tem valor de mercado estipulado em 90 milhões de euros. Foden é formado nas categorias de base do City. Ele atuou nas equipes de base do time de Manchester antes de ascender ao time principal. E tem jogado muito desde então. Em termos de títulos, que são muitos, Foden é 4 vezes campeão da Premier League, campeão da Taça da Inglaterra, 4 vezes campeão da Taça da Liga, campeão do Mundo Sub-17 e 2 vezes campeão da Super Taça da Inglaterra. O que o jogador pode apresentar na Copa? Foden é um jogador rápido e ao mesmo tempo muito agressivo no último terço. O atacante alia técnica e velocidade para vencer duelos individuais de 1 contra 1, perto ou dentro da área do adversário. Foden é um jogador muito rápido e agressivo no último terço, que é esse aqui próximo ao gol. Ele é um jogador que alia técnica e velocidade, principalmente nesse setor, para encontrar situações de 1 contra 1 e vencê-las entrando aqui na área para finalizar ou passar para algum jogador que chegue na área junto com ele. Tecnicamente, Foden tem ótimo controle de bola, domínio e em algumas vezes consegue sustentar bem a carga do adversário atrás. O inglês é um jogador muito intenso e que domina todos os fundamentos do futebol. A seleção da Inglaterra ter o jogador assim é uma enorme vantagem. Só precisa saber aproveitá-lo, coisa que Southgate não vem fazendo com maestria. Por dentro, Foden pode atuar também como falso 9, pois se movimenta muito bem fora da área e desenvolve bem o jogo com os jogadores mais atrás ou jogadores de lado. Na Copa, em termos de pontos fortes, a gente pode esperar que ele drible e dê muitos botes em quem tenta driblá-lo, faça muita pressão no terço final, dê passes longos com eficiência e dê assistências. O segundo nome é o americano Tyler Adams. Ele tem 23 anos, 1,75 de altura, atua como volante do RB Leipzig da Alemanha e tem valor de mercado estipulado em 17 milhões de euros. O jogador começou a sua carreira no New York Red Bull Academy, ou seja, a base do clube, e foi subindo de categoria até chegar na franquia do Red Bull lá na Alemanha. Seu título mais importante até agora é Apocal, ou Copa da Alemanha. O que o jogador pode apresentar na Copa? Adams é um volante moderno. Eu já falei sobre esse tema. O jogador tem excelente passe vertical e com esse fundamento ele pode ajudar na saída de bola da seleção dos Estados Unidos. O americano tem facilidade em achar jogadores nas costas dos volantes adversários. Tyler Adams é um jogador com passe vertical, ou seja, pra frente aqui, procurando um jogador na profundidade, muito bom. E ele pode ajudar na saída de bola da seleção dos Estados Unidos pra encontrar um jogador que flutue aqui nas entrelinhas do time adversário, ou seja, nas costas dos volantes. Então ele pode fazer uma saída de 3, avançar um pouco e achar esse passe que rompe a linha e deixa esse jogador aqui bem próximo à área do adversário. Defensivamente, Adams é um jogador bem agressivo ao portador adversário. O americano marca bem de perto e tem boa impulsão pra vencer duelos aéreos contra seus oponentes. O volante também tem controle de bola acima da média pra reter essa bola e passar no momento correto, não cedendo a qualquer pressão do adversário. Na Copa, em termos de pontos fortes, a gente pode esperar que ele bloqueie muitos passes dos oponentes, aproveite as bolas advindas de cruzamentos, faça muita pressão no meio campo e dê passes curtos com qualidade. O terceiro nome é o iraniano Omid Nurafkan. Ele tem 25 anos, 1,82 de altura, atua como lateral esquerdo do Sepaham do Irã e tem valor de mercado estipulado em 1 milhão e 200 mil euros. Já atuou em outros dois clubes, Esteglau e Charler Hoa e tem uma taça do Irã no currículo. O que o jogador pode apresentar na Copa? Nurafkan é um lateral muito físico e tá no auge da sua forma. O jogador é agressivo e chega bastante no campo de ataque quando a equipe precisa propor o jogo. Nurafkan é um jogador muito agressivo e que vai muito ao campo de ataque quando a sua equipe precisa propor o jogo. Ele consegue atacar esse corredor aqui e não só se limita a contribuir na fase defensiva. Ele é um lateral que sim, contribui na fase defensiva, mas vai muito ao último terço quando precisa propor o jogo. Defensivamente tem boa leitura de linha de 4. O iraniano consegue cobrir muito bem os espaços e consegue também ser agressivo ao portador adversário, não deixando o jogador do time rival ter muita liberdade próxima à sua área. Na Copa, em termos de pontos fortes, pela seleção iraniana, a gente pode esperar que ele faça um jogo bastante físico, dando muitos botes nos adversários. O último nome do grupo B é o galês Daniel James. Ele tem 24 anos, 1,70 de altura, atua como ponta do Leeds United da Inglaterra e tem valor de mercado estipulado em 18 milhões de euros. Já atuou no Whole City, Swansea, Shellsburg e Manchester United. O que o jogador pode apresentar na Copa? James é um ponta rápido e de ataque ao espaço. O jogador atua melhor quando possui campo aberto, pois ali é velocidade. Para penetrar na área do adversário e criar alguma chance de gol, seja com passes ou finalizações. Daniel James é um jogador rápido e que utiliza muito as jogadas em campo aberto para avançar até a área do adversário e contribuir com passes ou finalizações. Então, nesse esquema aqui, vamos supor que o preto acabou de perder a bola e, numa transição ofensiva, ele terá campo e situações de um contra um para avançar e chegar na área colaborando em finalizações ou passes, como eu havia dito. Daniel James apresenta um padrão de cruzamentos pelos lados, principalmente pela esquerda. O jogador pode contribuir com bons cruzamentos, sempre visando o atacante na área. E essa pode ser uma jogada originada por uma transição ofensiva. Essa pode ser uma das armas da seleção galesa. Na Copa, em termos de pontos fortes, a gente pode esperar que ele faça muita pressão no jogador adversário, intercepte as bolas com eficiência e tenha uma excelente condição de bola, inclusive por longas distâncias, o que contribui para a criação de jogadas do país de Gales. Esses foram quatro talentos do Grupo B da Copa de 2022 que podem nos surpreender no final do ano. Em breve, eu lanço o vídeo do Grupo C. Se quiserem falar sobre mais alguém do Grupo B, é só comentar aqui embaixo. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e aproveita para se inscrever aqui também, porque isso ajuda o canal a crescer e eu vou estar trazendo mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Pois possui velocidade para a pré... Pois possui velocidade... Pois possui velocidade... Transcrição e Legendas Pedro Negri